A disposição e a vontade de se candidatar a vereador na cidade de Artur Nogueira nasceu por volta de 1986, 87, com 30, 30 e poucos anos. Eu já participava de algumas atividades sociais na cidade, eu já era representante do INSS, antigo INPS, desde junho de 76. Então a gente tinha um trabalho já voltado à sociedade noguerense e no decorrer da vida, na participação de campanhas, auxiliando outros candidatos, começou a brotar, a surgir esse início de vontade e essa possibilidade de se candidatar a vereador em nossa cidade. Aí então me filiei ao então PDS à época, fiquei filiado um período, eu não era tão militante, mas sempre ajudava algum candidato, quer ele seja do município, quer ele seja do estado, quer ele seja para deputado federal, a gente estava sempre participando. E com a vivência, não só minha, como da família, da família da minha esposa também, a gente participava de alguns trabalhos sociais, algumas instituições, entidades na cidade e reforçou ainda mais a vontade de servir. A política nada é a mais do que servir, embora seja remunerado por força de lei, mas servir a terra onde eu nasci, servir a população, servir a cidade onde a gente nasceu e vive até hoje, né? E continua vivendo. E nasceu também do trabalho que desenvolvia na época, fui comerciante antes disso e depois comecei como representante do INPS na época e a gente via a possibilidade de, como representante, atendendo aos segurados da cidade e às pessoas da cidade com tudo aquilo que era inerente ao INPS e foi reforçando assim essa vontade de participar, quando então no ano de 88, formalizado todas as necessidades legais, nos candidatamos a vereador, participamos da eleição e, graças a Deus, tivemos a felicidade de ser eleito em outubro de 1988 para o primeiro mandato, alcançando naquela época 247 votos. Ainda muito criança, eu não me relembro na totalidade dos fatos, meu avô, por parte da minha mãe, já militava na área política, foi eleito vereador, mas isso até nem foi tanto a motivação. É uma lembrança, né? O que mais motivou foi o apoio da família, tanto da família da Eva quanto da minha família, né? Um papo com alguns amigos, de onde convidado fui e aí surgiu. E aquilo vai brotando, vai brotando, vai crescendo aquela vontade e você se dispõe a disputar a eleição, se dispõe a participar de um pleito eleitoral, por quê? Colocar o nome ao julgo da população é uma coisa séria e isso tem que ser feito com seriedade, com transparência, com trabalho. Honestidade é obrigação do ser humano. A gente coloca a palavra honestidade, mas ela já vem de berço e ela deve perdurar por toda a vida que a gente tem e em todos os segmentos de trabalho que a gente faça, quer seja na parte política, na parte profissional, na parte voltada à área da assistência social, das entidades, das instituições que a gente participa e aí aquilo vai brotando e reforça a cada dia essa vontade. Aí você vai criando coragem e coloca-se à disposição da população e recebe o voto, porque o voto nada mais é, na minha modesta opinião, uma procuração em branco que o cidadão, que o eleitor, que o seu amigo, que o seu conhecido lhe dá, para que você possa legislar para a cidade como um todo, porque a gente, após a eleição, diplomado e empossado, você passa a ser um representante no poder legislativo de toda a sociedade de Artur Nogueira. Eu nasci em Artur Nogueira, minha família é tradicional, taliária, aqui em Artur Nogueira, e quando jovem eu fui comerciante, trabalhei em escritório de contabilidade, depois fui comerciante, a gente vivia a cidade, é lógico que outra realidade, outros tempos, uma cidade menor. E em 1985 eu comecei a participar da vida do Clube Floresta, onde eu permaneci até 2009, deu um intervalo de dois anos, voltamos em 2003, 2015, 2015, 2017. Então, lá em 1985, participando da vida do Clube, como tesoureiro que fui, a gente notava que, com união, com seriedade, havia a possibilidade de podermos produzir um pouco mais no tocante ao legislativo e voltado aos anseios da sociedade. E a gente sabe que nem todos os seres humanos agradam a todos. E eu sempre ouvi a frase, o segredo do sucesso eu ainda não sei, mas do insucesso é querer agradar a todos. Então, há necessidade de agir com transparência, com legalidade e fazer aquilo que a sua consciência lhe manda, respeitando o cidadão, não desamparando o poder público, porque é uma estrada de duas mãos. Então, tem que tomar muito cuidado ao fazer uma lei, ao se aprovar uma lei, buscar entender a lei, para buscar o atendimento e a necessidade da população e não deixar de lado a necessidade e o interesse também do município. Isso é muito importante. Então, em 1988, primeira eleição, alcançamos 247 votos. Assumimos 89 e 92. Em 92, para o mandato 93 e 96, conseguimos alcançar o segundo mandato com 418 votos. Terceiro mandato, conseguimos 665 votos. Vereador mais votado na eleição daquela época. E, posteriormente, a última eleição, como vereador, tivemos 672 votos, também alcançando pela segunda vez, a segunda vez sendo o vereador mais votado, com a responsabilidade de dar posse, no dia 1º de janeiro, posterior à eleição, aos vereadores, prefeito e vice-prefeito. Isso, no meu currículo, me engrandece muito. Eu sou muito grato à população de Artur Nogueira, que me concedeu esses quatro mandatos como vereador. Primeiro deles, também, acumulando a função de vereador constituinte, e três vezes presidente da Câmara Municipal, que a presidência da Câmara é um bienio, são os dois anos. É muito gratificante ter essa história, para a gente poder contar e poder ter a memória. É muito grato à minha pessoa, à população de Artur Nogueira, pelo apoio recebido. Ter sido vereador constituinte, não só para mim, como para mais 14 colegas, nós éramos em 15 vereadores, na décima legislatura de 1989 a 1992, em que, em 5 de outubro de 1988, passou a vigorar a Constituição Federal. Concedeu um ano para que os Estados também escrevessem e aprovassem as suas Constituições Estaduais, que se deu em 5 de outubro de 1989. E, nas disposições transitórias da Constituição Federal, previa um ano para os Estados, e após a promulgação da Constituição Estadual, no caso, o Estado de São Paulo, que nós pertencemos, concederia-se mais seis meses para as Câmaras Municipais, de todos os municípios, fazerem e escreverem e aprovarem a sua lei orgânica, redigida pela Câmara Municipal Constituinte, que acumulou essa função de, além de vereador, também a função de vereador constituinte, com a responsabilidade de escrever a Carta Magna, que podemos chamar de Constituição Municipal, e no prazo de seis meses. Como eu disse, com o advento das Constituições Federal e Estadual, houve uma mudança drástica, podemos assim chamar, nas regras das leis no país, nos Estados e, por consequência, nos municípios. Até então, todos os municípios do Estado de São Paulo possuíam uma única lei orgânica, que é o Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969. Ele valia igual para todos os municípios. E foi visto, e nós também, com a vivência, vimos que não era leal, vamos dizer assim, não era real as regras daquela lei orgânica, embora funcionasse, mas eram as mesmas regras para um município como Ribeirão Preto, como um município igual a São Paulo, um município igual a Campinas, um município com a área litorânea, que usavam a mesma lei orgânica. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 30, estabeleceu que aos municípios seria feita a sua lei orgânica, adequando as realidades de cada município, pela Câmara Municipal Constituinte, os vereadores foram investidos na função de vereador constituinte para escrever essa carta maior, essa lei maior, essa Constituição Municipal, de uma forma geral, com as regras gerais. Então, a Câmara Municipal de Artur Nogueira, em outubro de 1989, ela se instalou e se empossou como Câmara Municipal Constituinte. Foram formadas comissões temáticas, composta por um grupo de vereadores. Cada comissão temática cuidava de um determinado assunto. Cada comissão temática se reunia, às vezes junto, às vezes em separado, no próprio prédio da Câmara Municipal ou em separado. Cada um tinha uma determinada responsabilidade. Era um grupo de vereadores e teve alguns vereadores, como eu, que compusemos mais que uma comissão temática para cuidar dos assuntos de regra geral. Isso foi muito trabalhoso, muito gratificante. Nos proporcionou a possibilidade de conhecer um pouco mais, porque para nós era um fato novo. Entretanto, nós tivemos que seguir as linhas mestres da Constituição Federal, da Constituição Estadual, alguma coisa adaptada ao município. E depois de todas essas comissões, cada uma delas escreverem os seus temas abordados, houve uma comissão de sistematização, em que eu fui o secretário dela, que nós éramos responsáveis pela conferência total, início, meio e fim, da Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, a Loma, Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, que iniciou-se em outubro de 1989 e findou, no dia 10 de abril de 1990, com uma promulgação festiva que ocorreu na sede social do Clube Recreativo Floresta, contando com a presença de todos os vereadores constituintes, ex-vereadores, população, autoridades passadas, civis, militares, eclesiásticas, e também do Poder Judiciário, para validar aquela promulgação festiva. Nessas comissões temáticas que foram formadas pelos vereadores constituintes, eu fui presidente e relator da Comissão da Ordem Social e foi responsável por escrever as linhas mestres. Eu vou até tomar a liberdade de anotar, porque são vários os assuntos. Então, a nossa comissão temática da Ordem Social, ela começou no artigo 218, e ela foi até o 261. E os temas abordados, os assuntos abordados, nessa comissão temática, nós tratamos da educação, da cultura, do desporto e lazer, também da saúde, da vigilância sanitária, da proteção especial, um capítulo separado, dentro desta comissão, que cuidou dos direitos da família, da criança, do adolescente, do idoso, do deficiente, da assistência social, como um todo no município, da defesa do consumidor e também da guarda municipal. Então, nesses artigos, estão elencados todos os direitos dos cidadãos, os deveres do poder público, conjuminado na escrita desses artigos, o que é de obrigação do município, o que é direito do cidadão e também o dever do cidadão. Nossa Constituição Municipal, nossa lei orgânica, tem 268 artigos, sendo sete das disposições transitórias e 261 do corpo da própria lei orgânica municipal, totalizando 268 artigos, cuidando das regras gerais dos direitos, deveres e obrigações, tanto do poder público quanto do cidadão, e que, posteriormente, foram editadas diversas leis advindas das obrigações da Constituição Federal, da Constituição Estadual, bem como das regras gerais da lei orgânica municipal, seja por meio de lei complementar, complementando, ou assuntos que deveriam ser tratados por lei complementar e as suas leis ordinárias para o município e também para o poder legislativo, as resoluções e para o poder executivo, os projetos de decreto legislativo. Quando fui eleito em 1988 para o primeiro mandato, a alegria foi total, óbvia, nos sagramos vitoriosos, vencedores. Entretanto, após a posse, 1º de janeiro de 1989, já começou-se a... estava andando a Constituição Estadual, estavam trabalhando, e, então, nós começamos a conversar, o vereador Márcio Anselmo, presidente da Câmara Municipal na época, nós já passamos a conversar com os 15 vereadores, nós vamos ter essa responsabilidade. Deu um susto. Nossa, como nós vamos escrever uma Constituição, uma lei orgânica, meu primeiro mandato? Aí nós passamos, e eu, particularmente, passei a procurar algumas informações, né? Fui até o regimento interno, que datava de novembro de 1949, não estava lá o que eu precisava. Então, nós começamos, eu comecei a buscar alguns contatos com pessoas idôneas, né? Conseguimos um contato com o doutor Walter Polettini na Câmara Municipal de Mojimirim, que depois veio ser o nosso, um dos nossos assessores técnicos, doutor Walter Polettini, doutor Tagata, que trabalhava no CEPAM em São Paulo, e doutor Tagata chegou depois, doutor Walter primeiro, e nós fomos buscando tomar conhecimento, aí a cada dia que passava, aumentava um pouco a angústia, a preocupação, né? Será que nós vamos dar conta? Será que eu vou dar conta da minha parte? Mas, com a graça de Deus, eu só tive apoio de pessoas corretas, pessoas idôneas, em que a gente trocava ideias, fazia, eu fazia muitas perguntas. E me interessei, e graças a Deus, concluímos a lei orgânica, e o que me possibilita dizer que, no futuro, e já hoje, já com 30 anos, né? É muito gratificante, foi uma oportunidade única, não haverá outra Câmara Municipal Constituinte, e nós sabemos, eu sei, que nós estamos gravados, estamos cravados, na história da Artur Nogueira, como Câmara Municipal Constituinte, como vereador constituinte, responsável pela lei maior de nossa cidade. Isso me enche de orgulho, é satisfatório, eu me sinto muito satisfeito e honrado de poder ter participado desse momento histórico, porém técnico, político-administrativo da nossa cidade, em ter o nome gravado na lei orgânica do município de Artur Nogueira. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho e muita satisfação. Foi trabalhoso, gratificante, e também nos proporcionou a possibilidade de adquirir conhecimento que nos permite, hoje, ter a coluna Fala Melinho no site do Correio Nogueirense. E eu vou agradecer, mais uma vez, a equipe do Correio Nogueirense por ter insistido, porque eu não aceitei da primeira vez. É insistido, e nós temos a coluna Fala Melinho no site do Correio Nogueirense todo sábado e também nas nossas redes sociais, dispondo sobre questões técnicas legislativas, levando ao conhecimento da população, daqueles que nos acompanham, o que é o poder legislativo e como ele funciona. Isso nos permitiu, com a escrita da lei orgânica, com a escrita e a promulgação do regimento interno, me gabaritou, me possibilitou as condições mínimas legais para poder discernir e dispor, explicar a nossa população e também não só de Herto Logueira, como eu tenho outros amigos de outros municípios que também nos acompanham. Isso é muito gratificante. Então, participar daquele momento histórico é muito gratificante e eu vou levar por essa minha vida, dessa gratidão pela possibilidade de ter deixado registrado nos anais da Câmara Municipal, nos anais das legislações, porque após a lei orgânica, que foi em 1990, eu tive mandato até a final de 2004. Nós elaboramos muitas leis complementares, muitas leis regulamentando as necessidades do município em consonância com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual, também respeitando a nossa lei orgânica e as leis saíram legalmente formalizadas por não contrariar nenhum dispositivo legal. mais uma vez eu quero agradecer a equipe do Correio Nogueirense que, além de nos ter convidado para ter a coluna Fala Melinho no site e nas nossas redes sociais, também, no decorrer do trabalho, trocando as ideias, conversando os assuntos, interesse da coletividade, surgiu o fato, surgiu o assunto de lei orgânica do município de Arquilongueira há 30 anos. Eles abraçaram a causa e nós estamos aqui trazendo hoje a minha pessoa e eu quero deixar um abraço e um obrigado especial a todos aqueles que votaram uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis vezes no Melinho que eu procurei representar não aquilo que eu queria, mas aquilo que a consciência mandava. E como eu disse nos princípios basilares previstos no artigo 37 da Constituição Federal, nos princípios da administração pública, meus atos foram sempre transparentes. Eu simplesmente não chego na Câmara Municipal e voto aquilo que eu quero. Eu sempre troquei ideias, sempre busquei trocar ideias e busquei no analisar as leis que nós iríamos votar, buscar aquilo que era o menos pior, que eu sempre digo isso, o melhor talvez a gente não tenha conseguido fazer, mas tentamos fazer aquilo que não foi possível, aquilo que a consciência mandava e aquilo que a lei permitia, não prejudicando o cidadão, não prejudicando o município, buscando equalizar as atitudes e os atos para que pudéssemos fazer aquilo que nos fosse possível e o melhor do que era possível a gente poder fazer. Então, a minha gratidão eu deixo aqui registrado em público e também para a posteridade. Então, eu peço a todos que quando forem votar, procurem votar com consciência, porque não precisa ser nenhum doutor, não precisa ter doutorado, precisa ter moral, credibilidade, confiança, transparência e respeito ao poder público e acima de tudo, respeito à população que é a maior autoridade da nossa cidade. Um grande abraço e muito obrigado.